Oi pessoal, sou o Alessandro Reis, do All Carros, esse é o programa Test Drive e hoje eu estou aqui no interior do Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, para trazer para vocês uma novidade quentinha. É, a Fiat finalmente está lançando uma picape média com chassi e carroceria sobre chassi, que nem Hilux, que nem S10 e agora a gente tem aqui a Titano, que acaba de chegar ao mercado com preços sugeridos a partir de R$ 220 mil e até R$ 260 mil, que é o preço cobrado por essa bichona aqui, que é a versão Ranch, topo de linha. A Fiat, ela é líder há muito tempo da categoria de picapes compactas, com a Strada, que é há três anos consecutivos o automóvel, o veículo mais vendido do Brasil e com a Fiat Toro, que praticamente inaugurou, junto com a OROC da Renault, a categoria de picapes compacto-médias, podemos dizer assim. A Titano, ela é fabricada no Uruguai por uma empresa chamada Nordex, que fabrica vários utilitários aí da Stellantis e também veículos de outras marcas e chega aí com a intenção de dar uma sacudida no mercado. Ao longo desse vídeo a gente vai contar tudo o que ela traz e como ela anda, como é dirigir a Titano e se ela tem condições de dar uma mexida nesse mercado como pretende a Stellantis, dona da Fiat. Vamos começar mostrando aqui o visual externo dela e lembrando que alguns anos atrás ela já surgiu no mercado com outro nome e com outra marca. Ela era a Land Track da Peugeot, que é uma marca do grupo Stellantis e a mesma fábrica do Uruguai fabrica a Land Track, que é exportada para outros mercados aqui da América Latina. Porém, dada a força da Fiat no mercado brasileiro e dada a presença forte da Fiat na categoria das picapes, a Stellantis decidiu que aqui esse produto seria comercializado com a marca Fiat. Foram mais de 2 milhões de quilômetros rodados para poder chegar nesse produto que está agora chegando ao mercado. Aproveitando aqui, embaixo do capô a gente tem um motor 2.2 turbo diesel de 180 cavalos de potência, que está um pouquinho abaixo da média do mercado, que está ali na faixa dos 200 cavalos, mas vamos ressaltar, uma picape dessa, a potência não é tão importante quanto o torque. E o torque, sim, está bastante adequado para o porte desse veículo aqui, é um torque de 40,8 quilos. A Titano, ela pode ser equipada tanto com câmbio automático de 6 marchas, quanto câmbio manual que está disponível na versão de entrada por R$ 220 mil. Vamos mostrar um pouco aqui da dianteira, que ela foi alterada, foi modificada em relação à lente track da Peugeot, trazendo nessa configuração aqui a grade, com detalhe aqui em preto brilhante, o black piano, essa barra cromada aqui na parte superior, aqui as cores aqui da Itália, como é tradição nos veículos atuais da Fiat, faróis de LED, e aqui a gente tem, isso aqui é uma luz, acende, são as luzes de condução diurna, que também são iluminadas por LED, estão posicionadas aqui, do lado aqui, na extremidade da grade. A gente ainda consegue perceber o desenho original, quem lembra e viu a Land Track, mas foi feito um trabalho aqui que deu uma personalidade, sim, para a picape. Aqui, mostrando para vocês aqui, nessa configuração, ela vem com rodas de 18 polegadas, pneus todo o terreno, né, ela tem uma, essa picape, ela já chega com uma ampla gama de acessórios da Mopar, são 5 metros e 33 centímetros de comprimento e 1 metro e 96 centímetros, sem incluir os retrovisores de largura. A Fiat ressalta que essa picape, ela é um pouco maior do que a média da categoria das picapes de porte médio e, dentre os diferenciais, né, aqui vou mostrar aqui a traseira dela, dentre os diferenciais, ela destaca a capacidade de reboque, são 3 toneladas e meia com reboque equipado com freios e o tamanho da caçamba, né, que são, a capacidade de carga são 1.020 quilos e mais de 1.100 litros de volume da caçamba, em especial para carga de pallets e tal, a largura livre, disponível aqui para o acondicionamento de carga, né, ela, segundo a Fiat, ela é a maior da categoria, sem incluir esse acessório, esse item aqui que é a proteção aqui da caçamba, né, que reobra um pouco do espaço. Todas as, aqui o detalhe da traseira, né, com o nome da picape aqui na base da tampa, né, centralizado aqui, o logotipo da Fiat e as lanternas, né, que tem um contorno aqui de leds, agora elas estão desligadas, também dão um visual bem bonito, né, e abusando aqui, nessa versão topo de linha, dos cromados, né, aqui a gente tem a câmera de ré e destacando uma coisa bem importante, que ela tem sensores de estacionamento tanto na traseira quanto na dianteira, que é algo bastante bem-vindo, né, num veículo aí de maior porte aí que precisa ter uma, a visibilidade não é como a de um carro de passeio, então precisa ter essas assistências, né. Agora a gente vai mostrar um pouco do interior da picape e aqui tá o trabalho, a gente vê muito, percebe muito o trabalho da Fiat pra diferenciar a Titânio da Land Track. Bom, pessoal, aqui tô trazendo pra vocês, mostrando pra vocês como é que é o interior da Fiat Titânio, a começar pelo banco traseiro, né. O banco aqui do motorista tá ajustado pra mim, eu tenho cerca de 1,70m de altura e a gente pode ver que o espaço é bacana, né, talvez pra pessoas de maior estatura não seja tão generoso, mas tá aqui dentro da média da categoria, né. A gente vê aqui um pequeno túnel central pra acomodar o eixo cardan e isso já me permite dizer que todas as versões da Titânio, inclusive essa aqui que é a topo de linha, são equipadas com tração 4x4 e o motor 2.2 turbo diesel que eu falei na abertura dessa reportagem. Então, falando, aqui a gente tá na versão topo de linha que custa 260 mil reais, mas fica bem interessante e você poder adquirir uma picape full size 4x4 turbo diesel por 220 mil reais na versão de entrada da Titânio, né, com câmbio manual. Essa aqui é a versão topo de linha com câmbio automático de 6 velocidades. Aproveitando que a gente tá aqui, a gente pode mostrar pra vocês aqui, a gente conta com saída do ar-condicionado, sim, pro banco traseiro, um destaque bacana e aqui a gente ainda tem uma porta USB do tipo A, aquele USB maiorzinho, pra recarga de celular, né. Aqui nos bancos, né, a gente tem aqui um detalhezinho aqui pra você poder pendurar as sacolas e tal, nos dois, e os dois tem esse saquinho aqui pra você acondicionar objetos aqui, revistas, enfim, né. Nessa configuração, os bancos são de couro, eles são bipartidos, né, você pode rebater aqui um terço e dois terços aqui onde eu tô, né. A gente tem também um apoio de braço, um porta-copos nessa versão, né. Os bancos são revestidos de material sintético, semelhante a couro. E aqui, falando do revestimento, né, pode mostrar aqui essa porta, ó. O material tem esse detalhe cromado aqui e a parte macia, né, com esse material sintético dos bancos, ela fica aqui no apoio do braço, né. O resto, o restante do revestimento é plástico rígido mesmo, mas isso tá dentro da categoria, né. É um veículo utilitário e não um carro de luxo, então a gente tá, nenhuma surpresa, né, aqui no banco de traço. Já, bora mostrar pra vocês agora a parte da frente, eu vou falar um pouco também dos equipamentos de série desse veículo. Bom trabalho da Fiat, realmente, conferir uma personalidade, deu um visual moderno e atual pra essa picape, ainda que a gente consiga perceber aqui alguns elementos do modelo original que foi desenvolvido em parceria com a marca chinesa, né. Aqui, que seria essa parte aqui, ó, esses botões aqui embaixo, né, pra acionar vários comandos aqui, desligar o controle de tração e estabilidade, destravar as portas, o pisca-alerta, enfim. A gente tem essa faixa de botões aqui que a gente consegue reconhecer a origem dessa picape. Aqui, a gente tem o seletor aqui, é um botão giratório aqui pra você acionar a tração 4x4, né, e colocar a 4x4 reduzida, né. Aqui a gente tem a alavanca de câmbio, que é exatamente a mesma do modelo original Peugeot, lembrando que o câmbio é um câmbio automático de seis marchas nessa versão. E aqui a gente tem dois botões aqui pra, digamos assim, ajustar a calibragem do motor, né, pra uma condução mais esportiva, aqui a gente tem o botão Sport, e aqui Eco pra uma condução mais eficiente, né, com foco na redução do consumo de combustível. O freio de estacionamento é do tipo mecânico, né, que não é nenhuma surpresa considerando a categoria, o tipo de carro, o tipo de veículo que a gente tá tratando aqui, né. A gente tem aqui o volante multifuncional e a gente tem o painel, né, o painel, assim, não me agradou tanto, é a parte que menos me agradou, eu diria, do interior, que tem uma tela pequena colorida de 4.2 polegadas aqui no centro, realmente é uma telinha pequena, numa picape de 260 mil reais a gente esperaria um pouco mais. E aqui, ladeando essa tela, a gente tem o velocímetro à esquerda e o contagiros à direita, né. E, pra quem curte carro, é inevitável a comparação com o Chevrolet Agile, que é basicamente o mesmo layout, né, com algumas modificações. Não é nenhum demérito, né, mas o Agile, como a gente já sabe, é um projeto já antigo, que já saiu de linha há muitos anos, né. Então, é... Mas não é algo que vá desabonar o conjunto, né. Lembrando que esse projeto todo, ele tem o foco num preço competitivo, né. Num bom balanço entre custo e benefício e a Fiat, na primeira vista, parece que tá entregando isso, né. Então, essa é uma picape que vai ganhar o consumidor pelo preço e pelo conteúdo que entrega, né. Existem modelos mais completos no mercado? Existem. Porém, consideravelmente bastante mais caros, né. Aqui a gente tem a central multimídia, né, nessa tela flutuante, né, numa configuração de tela mais na horizontal, né. E sobre os equipamentos aqui, a gente tem, que eu acho muito bem-vindo, né, logo abaixo da tela, a gente tem as saídas do ar-condicionado aqui, horizontais, que eu achei muito bonitos, né. Duas aqui no centro e uma em cada extremidade do painel. E aqui, essa fileira toda, ela tá dedicada pro ajuste do ar-condicionado, né. Que, diferentemente de outros automóveis modernos, não estão na central multimídia. A gente conta com botões físicos. E é um ar-condicionado nessa versão da picape, com dois ajustes independentes de temperatura. É um ar-condicionado dual zone. Então, já é um ponto bacana, né. Falando dos equipamentos, ela tem câmera na frente e atrás. Então, ela tem aquele modo 360 graus, que é bastante interessante, especialmente quando você tá no modo off-road, né. Então, pra você poder monitorar todo o entorno da picape e poder conduzi-la com segurança, né. E a gente tem controle de velocidade de cruzeiro, só que não é adaptativo. Então, essa picape, ela não tem muitas funcionalidades, que algumas concorrentes já oferecem, de assistência à condução. Como controle adaptativo, que freia a picape sozinha, né. Alerta de colisão com frenagem automática de emergência. São coisas que você não vai encontrar aqui. Dessas assistências à condução, ela traz alerta de saída de faixa. E ela também tem aquele assistente que virou padrão aí nas picapes, que na verdade faz parte do pacote dos controles de tração e estabilidade, que são itens obrigatórios hoje no Brasil, em veículos novos. Que é o Hill Descent Control. Que é um assistente de descida, né. Que ele freia a picape automaticamente, né. Mantendo uma velocidade segura em descidas mais íngremes. Então, é um recurso bem-vindo e que está presente aqui nessa picape, né. Voltando à multimídia, ela tem Android Auto, Apple CarPlay. E, se você quiser recarga do celular sem fio por indução, é um acessório vendido à parte, né. É um outro indício, que não é um demérito, mas é um outro indício de que esse é um projeto um pouco mais antigo. Então, a base dessa picape, né. Claro que agora ela está vindo aqui atualizada, modernizada, para estreia no mercado brasileiro, né. E o carregador por indução, ele vai situado aqui nesse nicho, que fica atrás da alavanca do câmbio automático. Falando em segurança, ela vem de fábrica com seis airbags, né. Seis airbags, sem contar os itens obrigatórios aí de segurança, que vem a ser o controle de estabilidade e tração, que eu já falei. E os freios ABS, né, com assistência ABS dos freios. Aqui a gente tem duas portas USB, né, para recarga e conexão. Uma que é só para recarga, aqui mais à esquerda, as duas do tipo A, né, aquela USB maior. Aqui à esquerda, só exclusivamente para recarga de dispositivos móveis. E aqui à direita, para você poder recarregar e também conectar o seu aparelho e conectá-lo aqui à multimídia, né. Exibir aqui o Android Auto ou Apple CarPlay, dependendo do sistema operacional do seu celular, né. Aqui o volante tem boa empunhadura. Aqui tem ajustes de profundidade e também de altura, né. Então, dá para facilmente você encontrar o melhor ajuste para o seu tamanho, né. E aqui a gente tem o retrovisor com essa linguetinha aqui. Então, ele não é eletrocrômico, né. É um retrovisor convencional, né. As itens aqui como acendimento automático dos faróis e tal, eles esperados num veículo dessa categoria, eles estão sim presentes, né. Aqui, completando, a gente tem aqui, lembrando, a gente tem uma iluminação da caçamba que pode ser acionada aqui pelo painel, né. E a gente pode desativar, lembrando novamente que essa picape, ela tem controles, ela tem sensores de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira. Isso pode ser, aqui tem um espaço aqui à esquerda, aqui na parte mais baixa do painel, a gente tem os ajustes aqui dos espelhos, né. E alguns comandos como o acendimento da iluminação da caçamba, a desativação, a desativação dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e a desativação do alerta de saída de faixa. A gente também tem um ajuste aqui da altura dos faróis, tudo aqui no canto esquerdo, super útil. A gente tem essas alças aqui nas colunas como na tour e padrão nas picapes, né, pra facilitar aqui o embarque e o desembarque. Aqui as luzes aqui na cabine, aqui na parte de cima, né. A gente tem aqui um nicho aqui pra você colocar o óculos, né. Aqui a gente, os, os, aqui é, isso aqui pra, parasol, né, os parasóis. A gente não tem espelho aqui pro motorista, mas a gente tem o espelho pro passageiro sem iluminação, mas a gente tem. Mostrando aqui a parte, o revestimento do teto, é esse material cinza, claro, né. Eu sempre prefiro o preto, mais escuro. Não aparece muito quando suja e tal, mas enfim. Essa foi a escolha aqui da Fiat barra Stellantis. Apoio de braço aqui, né, que é um baúzinho que você pode colocar, colocar objetos aqui bem profundos, dá pra pôr bastante coisa. A gente tem aqui na frente também dois nichos aqui pra você colocar copos e garrafas de bebida, que estão à disposição atrás aqui, embutidos também, como eu tinha mostrado no apoio de braço, né, no banco traseiro. Aqui, boa profundidade aqui do porta-luvas. O que eu vejo aqui tem iluminação também. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o interior da Fiat Titano. E agora, a seguir, vou mostrar pra vocês como é dirigir essa picape em diferentes situações, tanto no asfalto, quanto nas estradas de terra aí, pra gente testar a tração 4x4, a tração reduzida, né, todos os recursos que estão à disposição dessa picape aí, pra diferentes tipos de uso. Bora lá, pessoal? Bom, pessoal, antes de chegar aqui nesse trecho de terra, né, pra gente experimentar as capacidades off-road da Titano. E, como eu falei anteriormente, tem tração mais 4, tem reduzida e tem bloqueio do diferencial traseiro também, que é um ponto muito positivo nesse tipo de uso. Antes da gente chegar nessa estrada de terra, a gente rodou no asfalto, né, e deu pra sentir também como é que é, nesse primeiro contato, o uso e a condução da Titano no asfalto. O motor 2.2 turbo diesel, que é o mesmo que aqui para a Bucato, com 180 cv de potência e 40,8 kg de torque, em condições, assim, de rodovia, ele fica, assim, bebendo um pouco de performance. Ele é suficiente pra aplicação, sim. Ele tem uma quantidade de torque adequada, só que ela demora um pouco a embalar aí nas acelerações e nas retomadas. Pra quem não faz questão de tanta performance, ou pra aqueles que não se importam muito com números, né, eu diria que tá dentro da proposta. Mas é bom ter em mente que existem várias picapes aí na concorrência, mais caras, é verdade, que entregam um desempenho melhor no quesito performance do motor, né, nas aceleração e retomada. Existem modelos aí, inclusive, né, a gente tá falando aqui desse 2.2, um motor de 4 cilindros, e tem aí na concorrência aí motores V6, termo de diesel, né. Mas essa comparação que eu faço é com os motores de 4 cilindros mesmo da concorrência. Uma outra coisa que me chamou a atenção e foi comentada já por outros colegas que já dirigiram a Titano aqui no evento de lançamento, é que a suspensão da picape, ela, ela dá uma balançada, entendeu, no botão de asfalto, opa, a gente pegou um buraco aqui, não tá com muita poeira aqui da picape que vem de novo à frente, então ela, ela dá uma balançada, entendeu, ela tem um ajuste mais pra utilitário mesmo. Existem modelos da concorrência que tem uma pegada mais assentada da suspensão, né, por assim dizer. Destacando, né, porque eu ainda não tinha dito, que a suspensão dianteira, ela é do tipo independente, né, e a suspensão traseira, evidenciando mais ainda esse foco utilitário da Titano, ela é uma suspensão com um eixo de torção e fecho de mola, eixo rígido, desculpa, e fecho de molas, né, que é uma configuração típica para o transporte de carga, né, lembrando, mais uma vez que a capacidade de carga da Titano, a Titano, é de um pouco mais de uma tonelada, e a caçamba, o volume da caçamba é de pouco mais de 1.100 litros, é isso, pessoal, eu quero aproveitar, agora já, né, nesse ponto da gravação já, para apresentar para vocês as nossas conclusões a partir desse contato inicial com a Titano, né, a gente, ao cabo aqui desse test drive, a gente vai ter rodado cerca de 100 km, né, e depois do lançamento a gente vai ter oportunidade aí de ficar alguns dias com a picape e poder fazer uma avaliação mais completa. A primeira conclusão é, a Titano, sim, tem preço, preço competitivo, né, nessa faixa aí, entre 220 mil reais, 260 mil reais, né, sempre com motor turbo diesel e sempre com esse conjunto aí, motriz com tração 4x4 reduzida e bloqueio do diferencial trazido. Então, 220 mil reais, é sim um preço bastante competitivo, né. Somado a isso, a gente tem aí a rede de concessionárias Fiat, são cerca de 520 concessionárias de todo o Brasil, então, tem muita capilaridade aí para o atendimento e a Fiat já mostrou aí com a estrada e com a Toro que ela conhece muito bem o consumidor brasileiro e isso é um diferencial, sim, a favor da Titano. A gente agora ainda vai ter que ver como é que vai ser o pós-venda e as todas as condições oferecidas aí para potenciar os clientes, mas também é bom falar é importante dizer que a Titano ela não é um produto considerando apenas o produto ela não é um produto referente no mercado, né. Existem pickups melhores do que a Titano. Então, agora a gente vai esperar nos próximos meses para sentir como é que vai ser a aceitação da Titano no mercado brasileiro de qualquer modo com esse produto a Fiat cumpre um papel importante que é preencher uma lacuna que tinha no portfólio de pickups da marca. Agora ela tem um modelo aí para poder concorrer com rivales como Toyota Hilux Chevrolet S10 e outras pickups aí do mercado. no conjunto geral ela traz aí um bom pacote de custo-benefício mas também ela tem algumas lacunas aí poderia trazer um motor mais potente poderia ter um painel mais moderno mas a Fiat sabe que faz e a gente reconhece que tem um pacote aqui interessante e que vale a pena quem está interessado aí em comprar uma picape turbo diesel com tração 4x4 então vale a pena dar uma conferida e é isso pessoal essa é mais uma edição do programa teste drag ou carros se você curtiu o conteúdo por favor dê o seu joinha aqui no vídeo deixe o seu comentário aqui na seção de comentários falando o que você achou da titana o que você achou do conteúdo que a gente está trazendo para vocês se você não é inscrito no canal do All Carros aqui no YouTube se inscreva e foi um prazer mais uma vez estar compartilhando aqui todas essas informações do mundo automotivo que a gente gosta muito sou Alessandro Reis do All Carros e até uma próxima pessoal do All Carros Obrigado.